Música Maria Serqueira Gomes e Manuel Luiz Golcha marcaram presença no Jornal das Oito da TVI desta quinta-feira, dia 9 de maio. Em conversa com Judite Souza, os apresentadores falaram das novidades que a estação de Queluz de Baixo vai ter já a partir desse mês de maio. A tua cara não me é estranha, vai para o ar já no próximo dia 19 de maio e será Maria Serqueira Gomes a apresentar o programa. Está desvendado o mistério. A sorte que eu tenho é que não tenho tempo para pensar nisso, revela a portuense. Foi me proposto há muito pouco tempo, aceitei de bom grado. É um desafio muito grande, mas eu gosto. Continua. Tenho um caminho muito longo para percorrer. Agarrei o Manuel Luiz há quatro meses. Esta conquista do público tem de ser feita também no outro horário. E eu quero fazer isso. Vai ser muito bom. Avança ainda. Maria Serqueira Gomes revela que tudo isso só é possível graças ao apoio que sente da família. Tenho a certeza que vou chegar onde quero aqui na TVI. Frisa. Sobre o Masterchef, que irá para o ar em setembro, tal como tínhamos avançado, Manuel Luiz Gomes será somente apresentador, deixando assim de ser jurado. Posso brincar mais com os concorrentes e com os jurados, revela o marido de Rui Oliveira. Dentro, em breve, vou assumir a condução de outros projetos aqui na TVI. Mas sobre esses, falamos depois. Garante. A VIP, o apresentador confirmou que vai voltar a apresentar reality shows. Poderá ser o caso. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.